Mesários, um tema muito importante para o funcionamento das eleições. Essas pessoas garantem que todo o processo eleitoral aconteça de forma segura e organizada. Vamos conhecer quem são essas pessoas que dedicam o seu tempo para atuar como mesários e como funciona essa experiência. A minha primeira experiência foi na última eleição para presidente e deputados. Foi uma experiência muito enriquecedora, que eu pude conhecer de perto o processo eleitoral do nosso país. Através dos treinamentos online, presencial e também a ajuda dos colegas mais experientes no dia da eleição, os amigos e os colegas da sessão. Aprender fazendo também foi muito importante. Comecei como mesário, depois presidente de mesa e atualmente sou administrador de prédio. Trabalhar nas eleições é estar à frente do processo democrático e fazer com que a população acredite nesse processo. Enquanto administrador de prédio, temos algumas situações inusitadas. As principais são os eleitores que chegam após cinco horas e também hoje em dia, com o envelhecimento da população, a gente sente falta de acessibilidade nas escolas. Nós temos o treinamento, que é feito de forma presencial e ou também online no aplicativo do mesário, onde nós encontramos todas as informações necessárias e os procedimentos a serem adotados sobre os registros, conferências de documentos, funcionamento da urna eletrônica. É um treinamento bem completo, esclarecedor, que auxilia na aprendizagem, para que a gente possa no dia exercer o trabalho de forma correta, segura e íntegra. A mesa é composta de quatro integrantes, sendo eu como presidente, o meu primeiro mesário, que me auxilia em algumas coisas na mesa. O segundo mesário ajuda a fiscalizar o caderno de votação, se tem algo errado ou não. E o secretário organiza a fila. Eu sempre tive vontade, sempre tive o desejo de participar das eleições, conhecer melhor sobre o processo, poder servir, ajudar de alguma forma. E como mesário, a gente participa ativamente desse processo, né? Com segurança, organização, conferência dos documentos. Eu sempre quis conhecer um pouco melhor, acompanhar de perto e trabalhar nas eleições. O papel do mesário no processo das eleições é altamente importante, é crucial no dia, no desenvolvimento das suas funções e as demais funções a ele atribuídas, a identificação correta do eleitor, conferência de documentos, entrega do comprovante de votação do eleitor, bem como cumprir as obrigações designadas a ele nesse dia e servir à justiça eleitoral, servir aos eleitores, estando ali para ajudar a qualquer momento no desenrolar do dia, e estando à disposição para eventuais ocorrências. A utilização da biometria traz mais segurança e robustez no processo eleitoral. O trabalho do mesário voluntário é indispensável nesse processo, onde você é convidado a trabalhar em prol da democracia. Venha ser também um mesário voluntário. Como vimos, os mesários desempenham um papel fundamental nas eleições e fazem a diferença no funcionamento da nossa democracia.